Música Pare na força da batida, sai muita fumaça Força da batida, sai muita fumaça Música 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 Flopped into the water Música Música That plane sank Lost power during a turn And couldn't straighten up in time To avoid Música Música Tchau. 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 E aí 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 A little strange E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto